Você sabia que velocidade é força? Essa é uma frase dita por Borsalino, o macaco amarelo, mais conhecido como Kizaru. Um dos almirantes mais engraçados e também poderosos da Maria. Inclusive, dado o alcance de sua Akuma no Mi, alguns até contestam que a fruta mais ofensiva não seria a de Akainu e sim a dele. Porém, o quão poderoso é Kizaru. Mais ainda, como é o despertar da Lugia da Luz? Quer saber tudo sobre uma das maiores forças da natureza? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou outro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou trazendo um vídeo muito legal de Kizaru. Um dos almirantes mais legais de toda a série, com aquele jeitão dele sempre calmo e com uma das frutas mais insanas de poderosas. Mas como é o despertar de uma Lugia? Tem alguma dica já deixada na obra? É somente aquela coisa de Punk Hazard? Ou tem algo a mais? Tem sim! E isso pode nos confirmar como funciona o despertar de uma Lugia que eu acredito que vai acontecer agora no arco de Egghead. Assiste esse vídeo até o fim porque está muito legal, muita informação nova sobre os almirantes. Mas antes, não confere no nosso patrocinador aí. Pra você que gosta de dias aleatórios do seu mês, eu garanto o meu momento de felicidade quando recebo a minha caixa da Nerd ao Cubo. Eu já sou assinante há anos e eu garanto que a experiência é incrível, galera. A sensação de abrir essa caixa misteriosa é sempre maravilhosa. Então se você cansou de ganhar esses presentes no nível dessa mochila do Xireque, na Nerd ao Cubo isso não acontece. Você se dá um belo presente e você nunca se decepciona. O maneiro da Nerd ao Cubo é que é um clube de assinaturas onde todos os meses uma caixa temática diferente sempre relacionada ao mundo geek e nerd vai chegar na sua casa. Existem diversos planos, mensal, trimestral, semestral e anual com valores a partir de R$99,99 por mês mais o frete. Mas claro que membro da pior geração tem aquela surpresinha porque utilizando o meu link e o cupom MANGAQ você vai garantir um desconto de incríveis R$25 na sua primeira assinatura. Até existe a possibilidade de assinar apenas para receber camisetas iradas todos os meses. Mas corre porque a desse mês já está acabando. O link está aqui na descrição. Agora sim, recadinho dado, vamos falar tudo sobre Kizaru, o macaco amarelo. Kizaru é com certeza um dos almirantes que todo fã quer ver em ação com força total. Seus poderes e a forma engraçada em como ele lida com as situações junto do seu carisma o torna um personagem difícil de ser taxado como um vilão ou mesmo uma pessoa ruim. Borçalino Kizaru tem atualmente 56 anos de idade. O que muitos não sabem é que ele entrou na marinha junto com Akainu quando ele tinha 26 anos. E um detalhe é que quando ambos entraram na marinha já eram considerados monstros. Atualmente almirante da marinha, seu nome surgiu ao lado de Aokiji e Akainu como sendo a maior força do governo mundial e atualmente Kizaru é um dos únicos remanescentes dos almirantes originais. Akainu virou almirante de frota, o cargo mais administrativo e Akainu desertou da marinha para se aliar aos piratas do Barba Negra. E isso torna as coisas mais interessantes pois Luffy teve um encontro com o Fujitora e Ryoku Giyu, os novos almirantes promovidos. Em ambos os casos, Luffy simplesmente encarou com naturalidade a presença dessas lendas. Mas em Egghead, ao que parece, Borçalino se tornou a primeira pessoa a fazer Luffy suar frio com sua presença, o que pode ser uma dica de que ele está acima dos novos almirantes, pelo menos em questão de força. O que é insano. Quando olhamos os poderes da gravidade de Isho, ou mesmo Aramaki derrotando Queen, King e ainda capturando Edward Weevil, o filho do Barba Branca. Bom, eu sempre vi Kizaru como sendo um personagem pouco falado e comentado nos fãs de forma geral, mas com o potencial de ser uma das maiores forças do mundo. Sabemos que o Kizaru, ele tem haki de armamento avançado, inclusive foi a primeira vez que presenciamos isso, quando ele junto de Aokiji e Akainu pararam um ataque do Barba Branca e Marineford se valendo desse poder. Ele também pode se movimentar na velocidade da luz e tem o poder de ataque de alto nível, conforme sugerido pelos próprios marinheiros e o Dr. Vegapunk, porque ele especificamente escolheu o seu laser para ser utilizado nos pacifistas, muito por conta da sua força destrutiva. E curiosamente, Kizaru foi o único que não se machucou em toda a batalha de Marineford, ao contrário dos seus companheiros almirantes. Após isso, ele lutou uniformemente contra Ray Lee e a minha cena favorita dele aparece quando ele decide ir para o ano para resolver as coisas, depois de escutar que Kaido e Big Mom formaram uma aliança, mas acabou impedido por Akainu de prosseguir com essa jornada. No filme Z, que apesar de não ser canônico, traz coisas bem legais sobre as origens dos almirantes, ele foi referido como um monstro logo quando se juntou aos fuzileiros navais. Aqui entra uma outra comparação interessante, porque o do Flamingo ele cita sobre o Aramaki e sobre o Fujitora como sendo verdadeiros monstros, mas o Kizaru e o Akainu ganharam esse título de monstros como novatos na marinha. Leve como quiser isso, mas na minha opinião, se eles foram considerados fortes logo no início da sua jornada como marinheiros, coloca eles em um patamar um pouco diferente, porque nenhum outro marinheiro recebeu esse tipo de apelido na história, pelo menos no começo de sua trajetória. O Kizaru foi treinado por Zephyr, para quem quiser ver mais dos poderes do Kizaru, sem dúvidas o filme Z é o lugar. Ali podemos ver também um pouquinho mais do seu caráter e entender porque o seu casaco de marinheiro tem escrito Justiça Indefinida atrás. Ele é fiel às ordens da marinha, não mostrando remorso ou emoções em atacar o seu antigo mestre. Justiça Indefinida certamente é uma alusão de que ele apenas segue ordens, mesmo sendo corretas ou não, e isso acaba se confirmando com sua chegada à ilha de Egghead, tendo que lutar contra seus amigos Dr. Vegapunk e o próprio Sentomaru, que inclusive chama Borsalino de tio. Agora, o quão poderoso ele é? Kizaru é mais forte que a Kainu ou mesmo a Okiji? Força e One Piece é uma coisa relativa. Coisas como nível Yonkou, nível Almirante, nível Rei Pirata, são coisas criadas por nós fãs e apesar de divertidas, são inconsistentes. Só que eu, particularmente, tenho um método para saber quem é mais forte na série. Isso é uma espécie de dica não mencionada e deixada pelo próprio autor. E a dica para saber quem é mais forte está na altura dos personagens que, entre aspas, competem por uma posição de força no erredo. Isso mesmo. Quem é mais forte? Zoro ou Sanji? Shank, Zomi, Hawk? Olhemos a altura deles para ter a resposta. O Zoro tem um centímetro a mais que o Sanji. E o Shanks, olha só, também tem um centímetro a mais que o Mihawk. Você pode achar que isso é mera coincidência, mas se eu te falar que a diferença de altura do King é de um centímetro maior que a do Queen também. Legal isso, né? Já para os Almirantes temos algo parecido. Há uma diferença de quatro centímetros para cada um deles e Kizaru está no meio. Ele é mais forte que a Okiji, mas fica abaixo da Kainu. Além de Kizaru estar entre a Okiji e a Kainu com base na altura, sua ordem de introdução na série também seguiu esse mesmo ritmo. Apesar de interessante, não leva esses números tão à série assim, porque basicamente, se pegarmos os três Almirantes originais, eles são praticamente iguais em termos de força. Temos o Okiji lutando dez dias contra o Akainu e nem sabemos como ele foi derrotado e a sua fruta ainda era para ser até mais fraca que a do Akainu. Então use como uma estimativa de posicionamento. E como o Oda rotulou o Kizaru como justiça indefinida, parece que o Borsalino também fica em algum lugar no meio de Kuzan e Sakazuki em termos de justiça, porque ele não é tão tolerante quanto o Kuzan quando se trata de deixar os piratas escaparem, mas também não é tão implacável quanto o Sakazuki quando se trata de capturados. Ele gosta muito de brincar com seus inimigos, gosta de vê-los lutar, como quando ele tinha um tiro certeiro na direção do Barba Branca e Marineford, mas ele atirou no ombro em vez de na cabeça ou no coração. Ou mesmo o mar, quando ele estava nas pedras do mar, ele apenas atirou no estômago da Fênix. Então muitas das ações do Akizaru podem ser explicadas por conta do seu lema de justiça indefinido pouco claro. Ele não sabe o que é certo ou errado e apenas segue o que ele quer. Ele permitiu que os supernovas escapassem de Shabold, ele levantou os braços quando viu Ben Beckman, mas começou logo na sequência a não dar a mínima para isso e disparar seus lasers. Ele não tem um certo ou um errado sólido, ele faz o que der na cabeça. O Kizor até decidiu prender Silvers Ray Lee do nada em Shabold, que havia se aposentado da pirataria mais de 20 anos antes, simplesmente porque ele era um dos membros dos Piratas Roger e seus crimes não poderiam ser esquecidos ou perdoados. Mesmo ele percebendo que prender Ray Lee iria requerir muitos esforços, isso aparentemente acabou por despertar a sua fúria, porque após os eventos do arquipélago de Shabold, o Kizaru não conseguiu prender Ray Lee, mas prendeu 500 piratas para se acalmar. E o maior aspecto das habilidades físicas de Kizaru é sua imensa velocidade e reflexos extraordinários que acabam sendo reforçados pelos poderes baseados na luz. Kizaru possui o poder da Pika Pika Numi, a fruta mais pica de toda a série. Uma coroa do tipo Logia que lhe concede os poderes do elemento luz. Como um usuário de Logia, ele é capaz de deixar objetos passarem através dele e reconstruir seu corpo através de partículas de energia de luz. Ele é capaz de se mover e atacar a velocidade da luz e todos os seus ataques são baseados nesse elemento. Ele pode disparar explosões de energia das pontas dos seus dedos ou então dos seus pés com uma precisão extrema. Seu poder é muito destrutivo, causando enormes explosões e pode facilmente destruir edifícios inteiros, até cidades. Ele também tem a capacidade de se refletir, essencialmente se movendo de um local para o outro. Devido ao poder dessa fruta, o Kizaru é possivelmente o homem mais rápido do mundo. Esse contrabalanço da fruta rápida e o seu caráter lento é um balanço perfeito criado pelo autor. E agora temos Kizaru chegando em Egghead e sua sugerida relação com o Dr. Vegapunk, apesar do arco ser um reflexo de Shaboud, eu creio que o Kizaru agora vem para nos mostrar principalmente o poder de uma Logia desperta. O único tipo de fruta que permanece o mistério nas suas origens e também a única categoria que o Vegapunk não conseguiu replicar ou mesmo deu mais informações. Agora, Logia despertando, não sabemos quase nada sobre o despertar desses frutos e por um bom motivo, Eiichiro Oda provavelmente está aguardando o melhor para o final. Logias foram elevadas ao patamar ao longo da história como não apenas raras, mas também excepcionalmente poderosas. Embora não seja explicitamente declarada, muitos supõem que os usuários despertos podem permanentemente transformar todo o ambiente de uma ilha no seu respectivo elemento, como já nos mostraram nas anomalias de Punk Hazard, onde a Okiji e a Kainu se enfrentaram. Temos inclusive a teoria de que Kizaru, ou o usuário anterior da Pika Pika no Mi, foi o responsável pela luz do sol eterna que tem em Eneslobe. E, particularmente, eu acho que a dica principal do despertar das Logias está um pouquinho para trás na história, com Enel devido a sua forma única em que ele se transformou em um avatar parecido com Raidin, o deus do trovão. Essa forma, chamada Amaru, foi uma anomalia entre todos os poderes de Logia até agora, exceto por Green Bull, que, para mim, nos deu mais força nessa teoria. O Almirante Aramaki da Fruta da Planta se transforma em um avatar elementar, se tornando, literalmente, uma floresta ambulante. Enquanto outros Logias mantêm, principalmente, o seu aspecto mais humano, Aramaki, assim como Enel, se tornaram avatares do seu elemento. Portanto, com esse conhecimento dos despertares anteriores, eu acredito que o despertar da Logia transforma totalmente o usuário em um ser divino que incorpora o seu elemento da fruta. Apenas uma enorme força da natureza cujo poder é tão avassalador ao ponto de tudo ao seu redor ser engolfado na sua presença. Isso poderia, inclusive, explicar por que os Almirantes têm que ser tão reservados com os seus poderes de frutas, já que eles podem, facilmente, causar danos colaterais e massacrar vidas inocentes. Já em relação ao despertar da fruta de Kizaru, especificamente, eu creio que ele pode se tornar algo muito semelhante à forma Amaru de Enel, já que raios e luz são intangíveis, portanto, mais difíceis de se representar em seu estado bruto. Sabemos que Skypiea foi escrito por Eiichiro Oda quando ele pensou que teria que fazer esse arco perto do fim da sua história. Então, isto poderia ter sido uma dica principal sobre desafiar também os falsos deuses que são os usuários de fruta Logia. Logias eram aparentemente divinos no início da história e considerado impossíveis de se derrotar. A vontade dos D é inimiga de Deus. Então, acho que isso faria muito sentido temático. Um avatar dos elementos, uma divindade perante aos olhos das pessoas e um inimigo jurado de Deus é uma combinação perfeita para a trama. Kizaru é um dos personagens mais incríveis criados por Oda. Do trio monstro da marinha que fazia parte no início da série, quando a Okiji ainda era um almirante, podemos ver também esse balanceamento nos três poderes. A Okiji é bom, Kizaru é neutro, a Kainu é mau. Nesse ponto, Aramaka é mau, Eisho é bom, mas Kizaru continua no mesmo lugar. A neutralidade de Kizaru não o impede de ser fiel à justiça e à marinha. Sua justiça é incerta, mas não às suas decisões. Ele preferencialmente busca missões rápidas e mais relaxantes, mas não vê perigo real em ninguém até agora. Seja você um rei das trevas, uma lenda viva ou um imperador. Afinal, velocidade é força. Você já foi chutado na velocidade da luz? Muito legal, né galera? Eu acho que o Despertar da Loguia vai ser essa representação do avatar do elemento. Faz bastante sentido. Somente uma alteração de ambiente permanente, não sei, né? As lutas já são poderosas por si só. Funciona bem melhor isso com as Paramesses, porque tem umas frutas que nem sempre transformam as coisas na sua propriedade. Como a fruta do Luffy mesmo, funcionou muito bem. Mas para as Loguias, trazer essa coisa de um avatar do elemento e uma divindade, cai perfeitamente. Vegapunk não deu informações sobre as Loguias. Luffy é o inimigo jurado dos deuses. E não temos nenhuma Loguia na tripulação do Luffy, né? Curioso. Muito legal isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se tem alguma teoria sobre o Despertar da Loguia diferente dessa, coloca aqui nos comentários. E é isso. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.